Eu já tive alguns amores Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas nenhum fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer Um quase alvo Mas nenhum fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase alvo Já é puxado Tenta esquecer O quase alvo O quase alvo O quase alvo O quase alvo O quase alvo